Na manhã dessa terça-feira estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Palmas e dessa vez com o vereador Eudes Assis do PSDB. Vereador, recentemente o senhor esteve em Brasília reunido com o senador Eduardo Gomes. O senhor pode falar para a população de Palmas, se não nos assiste nesse momento, fazer um resumo dessa viagem? Olha, a viagem em Brasília, ela foi de grande importância para Palmas. Nós estivemos ali com um dos melhores senadores da República desse país, um senador republicano e um senador municipalista. Nós temos acompanhado uma verdadeira rumaria dos nossos 139 prefeitos, vereadores e outras lideranças, a Brasília, atrás de recursos. E o senador Eduardo Gomes tem dado uma resposta muito grande para o nosso estado, cuidando do nosso povo, colocando recursos em Palmas e nos outros 138 municípios. Essa viagem, ela foi de grande importância. Eu tive a oportunidade ali de reunir tanto com o governador Mauro Carles, que estava no gabinete do senador, e com o senador. E a viagem, ela foi de grande importância. Eu apresentei três pleitos ao senador Eduardo Gomes. Um pleito que fica na zona rural, que é a Feira da Agricultura Familiar do Entre Rio, Peacito, Veredão. Eu também apresentei um outro requerimento pedido para o governador, para o senador Eduardo Gomes, que é o quase um quilômetro e meio de asfalto da NS10, que vai até a Embrapa. E apresentei ao senador Eduardo Gomes um outro pedido, que é do Procomóvel. E nós temos, hoje mesmo, eu apresentei aqui também vários outros requerimentos, projeto de lei. Temos o projeto de lei que estamos na véspera dos 32 anos da nossa capital. E a pedido da associação dos pioneiros, eu apresentei o projeto de lei mudando do dia 20 para o dia 19, comemorar o dia do pioneiro de Palmas. E temos aqui também um outro projeto de lei de grande importância, que é apresentando aqui sobre agricultura familiar. Porque a gente cria política para poder, o agricultor familiar, ele ter mais participação, ele ter mais recursos, ele ter mais condições de trabalho, que a máquina pública chegue e dê as condições, sendo que esse é um setor de grande importância, que traz o alimento para a nossa cidade e que contribui muito no PIB da nossa cidade, que é a agricultura familiar e o agronegócio. Então, nós temos vários requerimentos de melhoria da vida das pessoas na nossa cidade. E o vereador Eudes Assis, ele vai continuar atenado e continuar trabalhando pelo povo, ajudando a prefeita Cíntia, contribuindo aqui, votando os projetos e contribuindo que for de bom para a nossa população. Eu estou atento às demandas da sociedade palmeça. Vereador, sabemos que o senhor chegou aqui já na década dos anos de 90, logo bem no início da nossa capital. Logo agora, dia 20, estará comemorando a aniversidade de 32 anos da criação e emancipação política do nosso município. O senhor pode falar, deixar uma mensagem a todos os palmenses, aos pioneiros, olhando para essa câmera. Olha, Alessandro, verdade. Eu cheguei aqui em janeiro de 90, 32 anos de Palmas. Cheguei aqui ainda menino novo, com a lanchonete na antiga Assembleia Legislativa. E quero deixar para todos os palmenses, como eu, que cheguei em Miracema trabalhando de servente, sou pedreiro de profissão, salgadeiro, já fiz de tudo na vida um pouco, participei de um movimento estudantil e você fez parte dessa história junto comigo. Eu quero deixar que continue acreditando em Palmas, continue acreditando no Tocantins. Esses 32 anos da nossa cidade e 33 anos de Tocantins vale a pena, porque é um menino pobre, de colinas que não tinha chance nenhuma. Palmas, o Tocantins me deu a oportunidade de hoje. Estou aqui representando o povo palmense como parlamentar, como vereador dessa cidade e várias outras oportunidades que tive de ser secretário, chefe de gabinete de várias secretarias, de ser assessor parlamentar na época do deputado federal Eduardo Gomes e de ter transitado bem dentro do nosso estado e participado de vários movimentos, como o Movimento Estudantil. Esse é o estado promissor, é uma cidade que dá oportunidade e nós ainda temos muito o que fazer. Que venham mais 32 anos da nossa cidade e que Deus possa abençoar muito a todos os palmenses de coração e palmenses que já nasceram realmente nessa cidade, que Deus possa abençoar a vida de todos e que mais 32 anos venha. Falamos com o vereador Eudes Assis, hoje durante a sessão ordinária na Câmara de Palmas.